Falando sobre Seleção Brasileira, pensando nesse próximo ciclo, né? Hoje você tem 35 anos, próxima Copa teria ali em torno dos 39 anos. Sonho em vestir a camisa da Seleção Brasileira, amarelinha ainda, tá? Quem sabe dentro da próxima Copa do Mundo. E quem você acha que vai estar brigando por essas vagas aí junto com você, os goleiros que podem estar disponíveis aí pra Seleção Brasileira em alto nível no próximo ciclo de Copa? Cara, acho que Seleção Brasileira é sempre um sonho e vai ser enquanto eu estiver jogando, né? Eu já tive a oportunidade várias vezes de jogar na Copa do Mundo e sei o quanto isso é prazeroso e animador pra qualquer jogador de futebol. Eu não vou falar de idade porque eu vou sempre falar de performance. Acho que nós jogadores de futebol temos que ser jogados sempre pela performance. Mesmo se você é novo, tem 15, 16 anos, como se você já passou, dos 30. Então, você vai ter sempre jogado pela sua performance. Então, o meu objetivo é performar bem, é estar performando bem no Palmeiras, é fazer bons jogos, é estar com uma boa performance que acho que sempre te dá o direito de você sonhar. A gente não sabe quem vai ser o treinador, não sabe quem vai vir, não sabe como vai ser. A minha obrigação é estar bem, é fazer o meu melhor. Eu acho que tem surgido grandes goleiros e futebol é sempre um momento. E a gente não sabe como vai estar daqui a um mês, daqui a dois meses. Hoje, se a gente fosse analisar e fosse julgado, tem o Perri, que está fazendo um grande campeonato, o Bento está fazendo um grande campeonato, o Jardim está fazendo um grande campeonato. Então, são todos grandes goleiros que, no momento, estão performando bem. A gente não sabe como vai estar daqui a um mês, como vai estar o futebol. A gente vive isso todo dia, sabe que é alto e baixo toda hora. Não quer dizer que hoje está assim, que daqui a um mês vai estar. Pode ser que esteja melhor, pode ser que não esteja. Por isso que o segredo do jogador de futebol é a constância. Se você tem constância, se você tem regularidade, não adianta você ser nove, daqui a pouco ser cinco, daqui a pouco ser quatro e meio. Se você manter os sete, manter os seis e meio, manter os sete por longos anos, que é o que eu sempre falo, que goleiro tem que ter regularidade, falhar pouco. Se der para passar três, quatro jogos sem aparecer, daqui a pouco aparecer um decisivo é legal. Acho que goleiro, quando aparece muito, é sinal que a equipe não está performando tão bem, não está se defendendo bem, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Quando aparece raramente, é natural. Você tem que estar sempre pegando uma bola ali, outra aqui, fazer o milagre quando o time precisar. Você vê o que acontece com o Real Madrid, muito. O Courtois está sempre pegando a bola do jogo, vocês acompanham muito aí. Ele está sempre pegando a bola do jogo, está sempre livrando a barra. Daqui a pouco o Real Madrid gol, gol e ganha o jogo. Então, isso é ser goleiro de time grande, é isso aí. Fazer a diferença quando precisa, não é você pegar 15, 20 bolas por jogo, porque aí tem alguma coisa errada. É você ser preciso na hora que precisa de time, em momentos decisivos. Então, é isso que eu penso, é isso que eu entendo, de ser goleiro de time grande. E é por isso que, muitas vezes, você vê o time contratar, às vezes, um goleiro, que faz um bom campeonato em times, às vezes, médio, pequeno, e quando vai, não consegue pegar a bola do jogo, não consegue fazer a defesa do jogo, porque jogar em time grande, às vezes, é pela uma bola só. Às vezes, vai uma bola, não vou, e você tem que pegar aquela bola. Você tem que se virar para pegar. E, muitas vezes, eu me xingue, me cobro a mim mesmo, porque, assim, foi uma bola do gol e tu não pegou. Então, tu tem que pegar, eu tenho que me virar, vai na gaveta. Dani, se foi na gaveta, você tem que se virar. Você é... Se eu estou no Palmeiras, é para pegar esse tipo de bola também, então, entende? Então, é... Tem que... Eu me cobro dessa forma, porque eu entendo assim, não é que tem que ser obrigado a pegar, mas, se você está vestindo a camisa de um grande time, parece que fica meio naquela responsabilidade que você tem que fazer milagre, tem que fazer defesa. E isso me alertou, desde quando o Rogério, meu preparador de goleiro, chegou para mim em 2020 no Palmeiras e disse goleiro de time grande ganha campeonato, goleiro ganha campeonato. E eu nunca tinha pensado nisso. E eu comecei a perguntar por quê. Ele falou assim, em algum momento, você vai ter que fazer a defesa do jogo. Em algum momento do campeonato, eles vão precisar de ti. E as pessoas, às vezes, não vão reconhecer, porque você vai aparecer uma vez só, e quem vai aparecer é quem faz gol, é quem faz o gol do título, é quem vai aparecer mais. Mas nós aqui vamos reconhecer, porque tu vai pegar a bola do jogo, vai pegar a bola de uma defesa em algum momento. E eu comecei a relembrar, em todas as conquistas do Palmeiras, em algum momento eles precisaram de mim, em algum momento eu tive que fazer defesa. Você vai lembrar do Rive, que tomamos bomba a Deus, tive que fazer 10 defesas no jogo. Enfim, tem vários outros jogos, outros títulos, que foi você precisa fazer uma ou duas defesas importantes. E acho que goleiro de time grande vive disso, vive de fazer milagre. E eu carrego sempre isso comigo, que goleiro ganha campeonato. Em algum momento ele vai fazer uma defesa que vai ser muito importante para o time ganhar o campeonato.